ao longo do curso de história eu tive interesse em estudar questões indígenas e descobri que a universidade daquela época, do auge da ditadura, uma universidade que mal tinha bibliotecas não tinha espaços para falar de história indígena, embora a gente tivesse na antropologia a presença e uma discussão inclusive muito ligada à articulação do movimento político indígena naquele momento então a gente precisa ter muito cuidado quando fala da universidade sobretudo no momento que a gente está falando porque a universidade não é uma é muitas e a universidade é uma construção de gerações a universidade do meu tempo mal tinha lugar para a gente estudar era cheio de X9 cheio de gente vigiando não tinha espaço nenhum nem para as diferenças entre os brancos que dirá para a presença negra e para a presença indígena tudo isso que temos hoje que ainda assim se critica é fruto de muita construção de gerações não apenas de professores e de alunos de universidades mas de pessoas lutando para ter acesso ao conhecimento e à formação porque a universidade nunca esteve de costas para a sociedade isso é uma mentira isso pode ser no caso da física e da química mas nunca foi no caso da antropologia que se pratica no Brasil que é conhecida mundialmente como uma antropologia que está ligada aos coletivos com que trabalha tem antropólogos que não dão a mínima todos nós conhecemos os que não dão a mínima e todos nós conhecemos os que estão profundamente em parceria em interlocução em trabalho conjunto esse é o momento em que a universidade está sendo atacada novamente que a gente está vendo esse fantasma do sucateamento da destruição etc voltar a aparecer então esse é o momento que a gente tem que defender as construções de gerações e que a gente tem que defender o formas de emprego que a gente a gente tem que defender